A Playtale é um ótimo game que infelizmente passou despercebido pela maioria de nós. Um daqueles títulos cheio de potencial que vale a pena ser jogado. Tem como cenário o século XIV, palco para inúmeros eventos marcantes, como a Guerra dos Cem Anos, a Peste Negra e todas as brutalidades cometidas pela Inquisição. Época em que a Igreja tinha uma forte influência política, cometendo atrocidades contra qualquer um que suspeitasse de heresia. Uma Europa em guerra, que ao mesmo tempo enfrentava a praga trazida por ratos, que juntou tantos corpos quanto, ou talvez até mais do que os encontrados nas pilhas dos campos de batalhas na época. Meio a tudo isso, a propriedade da família Rune é invadida por soldados da Inquisição, comandados por Sir Nicholas, que tem em ordem de capturar Hugo, que consegue escapar com a ajuda da irmã Amicia. No game você controla a Missia durante a maior parte do tempo, mas Hugo está sempre do seu lado, e pode receber ordens para ficar sozinha quando necessário. No entanto, não demora para que ele se assuste e acabe chamando a atenção dos soldados, o que resulta em um provável game over. A Missia não é tão indefesa quanto parece. Ela começa o game equipada com uma espécie de estilingue, o qual domina com maestria. No entanto, o game não incentiva o combate direto, pois os protagonistas são frágeis e seus recursos limitados. A Missia pode atirar pedras em pilhas de armadura, panelas, coisas do tipo, para fazer barulho. Por isso a proposta, mover-se usando o cenário a seu favor, arbustos, obstáculos, caminhos alternativos e elementos interagíveis, fazendo barulho e chamando a atenção dos guardas, tirando-os de seus postos a fim de desviar o campo de visão e permitir que ela e o seu irmão atravessem tranquilamente. Com o decorrer da história, ela adquire outras formas adicionais de se defender, e algumas bem poderosas. Há uma série de upgrades que podem ser feitos coletando os materiais e ferramentas necessários. Alguns upgrades são passivos, aumentando a capacidade máxima de itens. Outros melhoram a habilidade ofensivas, tempo de precisão dos ataques, entre outras coisas. A Playtale foi criada por um estúdio pequeno e no decorrer de vários anos, mas está claro o carinho e dedicação que o game recebeu. Os personagens, com exceção de alguns, são tão bem feitos e detalhados. Reparem seus olhos, as expressões faciais e a iluminação do jogo. A luz do sol entrando pelas janelas é muito realista, muito bem feito. A música captura o clima do game, e o trabalho de dublagem de Amicia, Hugo e Sr. Nicholas, são ótimos. Deixei o melhor para o final, o grande diferencial de A Playtale, os ratos. Uma verdadeira praga, que é uma ameaça tanto para você quanto para os soldados inimigos. Os ratos se movem com violência e agressividade, temendo apenas a luz. Os ratos sucedem em transmitir tensão e ansiedade ao game, coisa que não acontece durante as interações com a maioria dos soldados. Foram muitas as vezes em que me encontrei em ambientes escuros e claustrofóbicos, acompanhado apenas do som agonizante, e os milhares de olhos brilhantes das criaturas me observando por toda a parte. Os contras, nem tudo é perfeito. Como eu já disse, os soldados não tem uma inteligência artificial muito boa. A visão periférica é terrível, tirando a sensação de perigo do jogo. E o game é super linear, não tendo muito a fazer além de seguir adiante sem muito o que explorar. Mas olhando a distância, há uma sensação de amplitude, porque as áreas não acessíveis receberam bastante atenção nos detalhes. Então é isso gente, gostei muito do jogo, recomendo. Se você não jogou, jogue. Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Se sim, dê um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho.